Mais uma semana, mais uma atualização diferente chegando no GTA Online E agora você confere todas as novidades que a Rockstar trouxe para o jogo aqui na Central Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion e bora conferir todas as novidades dessa última atualização do GTA Online Pois bem, foi ontem mesmo, terça-feira dia 27 do 2, que tivemos uma nova atualização chegando no game Tivemos diversas novidades e agora vamos contar todas elas para você Bem, começando com a atração mais chamativa dessa atualização, tivemos um novo veículo adicionado ao game É o novo P-Fister Comet SR, ele que é basicamente um Porsche, ele é um baseado no Porsche 991 GT2 RS Ele é um novo veículo aí, carro Sport, que está chegando no GTA Online Aí já é disponível na Legendary Motorsport Ele está disponível na Legendary por um preço de 1.145.000 dólares E olha só, eu já posso te dizer, porque eu já comprei um, que esse carro é simplesmente fantástico Bem, ele está também passando por um monte de discussões, porque algumas pessoas simplesmente não gostaram do carro Porque ele é muito semelhante ao Comet original Se você não sabe, o GTA Online possui o Comet, o Comet do GTA Online é esse Porsche 991 Ele está aí desde o GTA 4 e parece que a Rockstar simplesmente só passou o modelo do veículo do GTA 4 para o GTA 5 Ele sempre esteve disponível no GTA Online para ser comprado Ele é baratinho, só custa aí, se eu não me engano, 200, 300 mil dólares Ele é bem baratinho, é um carro Sport bonito E o que muita gente está discutindo é que ele parece que esse novo Comet SR é a mesma coisa do Comet antigo Só mudou algumas texturas Eu posso te dizer por experiência própria, eu já dirigi esse veículo Ele é um pouco mais rápido, ele é um pouco melhor, ele se comporta melhor Ele tem diversas, diversas opções de customização E eu acho ele simplesmente lindo Então é uma questão muito pessoal Se você já tem um Comet e não se interessa tanto por esse veículo Talvez seja um pouco melhor deixar ele de lado Até porque ele custa mais ou menos 1 milhão a mais que o original Só para ter algumas diferenças leves Talvez você seja um grande fã de Porsche que nem eu Talvez seja melhor deixar o veículo de lado Lembrando que ele é um carro de duas portas Ele não pode utilizar metralhadoras Não pode ser colocado as metralhadoras no Avenger ou no Centro de Operações Móvel E ele está aí custando 1 milhão e 100 na Legendary Motorsport Eu quero saber a opinião de vocês Se vocês acham que esse carro vale a pena Eu comprei, eu gostei, mas eu quero saber a opinião de vocês Beleza? Enfim, é o novo P-Fister Comet SR Bem, também tivemos novidades chegando em bônus de GTAs e RP Então galera, fica de olho que temos novos modos de jogo Com o dobro de XP e o dobro de grana nos seguintes modos Você vai ganhar o dobro de dinheiro e o dobro de XP Em todas as missões de venda de tráfego de armas Então se você tem um bunker e você está aí juntando mercadoria para poder vender Quando você for vender nessa semana, você vai conseguir o dobro de dinheiro Então é uma ótima oportunidade de você encher esse bunker e ganhar bastante dinheiro no GTA Beleza? Fora isso, as missões de veículos especiais também estão dando o dobro de XP e o dobro de GTAs Essas missões de veículos especiais são aquelas missões do escritório executivo Que são liberadas quando você compra uma garagem para veículos roubados do Import Export Então elas estão dando o dobro de XP e de GTAs Bem como o modo de jogo meta nas nuvens É aquele modo de jogo novo que chegou no GTA Online Que é basicamente, você vai matando um certo número de inimigos com um jato E depois você troca esse jato por um helicóptero E depois que você mata com esse helicóptero, você troca por uma jetpack É um modo de jogo bem legal, bem divertido Também recomendo estar dando o dobro de GTAs e de XP E por último, as corridas metamorfosas criadas pela Rockstar Elas também estão dando o dobro de GTAs e RP Para você que não sabe, são corridas que você começa com um carro E depois você troca em algum momento para um avião Depois você troca para um barco São corridas bem diferentes, bem legais E agora estão dando o dobro de tudo para você aproveitar Beleza? Ah, mais um aviso legal Se você tiver logado no GTA entre os dias 16 e 26 de fevereiro Vulgo semana passada Se você logou no GTA semana passada Você vai estar apto a ganhar 250 mil dólares totalmente graças Só por ter logado E fora isso, tudo o que você gastou nessa última semana no GTA 10% vai ser reembolsado em até 1 milhão de dólares na sua conta Basicamente, essa semana você vai estar sendo pago Esses 250 mil dólares E também 10% de tudo o que você gastou na semana passada Então é uma ótima hora de logar no GTA Online E de ficar de olho nessas novidades Beleza? Fora isso, também tivemos diversos descontos Em veículos, melhores para complexos e muito mais Você vai ter 25% de desconto no Mammoth Avenger Que é esse novo centro de operações móvel Que chegou na DLC do The Doomsday Heist Você vai ter 25% de desconto também no P996 Laser Ele que é o jato que veio com o GTA V desde o modo campanha E acabou de ficar disponível recentemente para compra no GTA Online Na última atualização do The Doomsday Heist Ele está custando mais ou menos uns 6 milhões de dólares É um dos veículos mais caros do jogo E agora está com 25% de desconto Então se você tiver interesse nesse veículo aí Nesse jato, agora é hora de comprar ele Fora isso, o Volatil também está com 25% de desconto Em todas as suas formas O Volatil é aquele novo avião gigante bombardeiro Que a gente teve no The Doomsday Heist Ele está aí com um desconto bacanudo E por último, o Western Company Sea Breeze Também está com 25% de desconto Esse que é aquele aviãozinho, o Tecteco Que chegou no Smuggler's Run E agora ele está com 25% de desconto também Um desconto bacanudo para você poder comprar Beleza? Fora isso, melhorias do complexo estão com 25% de desconto Você tem 25% de desconto em mudar o estilo do complexo Em mudar as paredes do complexo E em comprar uma sala de segurança Então se você está afim de dar uma atualizada no seu complexo Agora é uma semana incrível para isso E por último, também temos descontos em alguns veículos terrestres Você vai ter 30% de desconto nas cabines do Centro de Operação Móvel Você vai ter 30% de desconto na picape Insurgent Olha, é uma ótima opção aí para você Recomendo esse veículo incrível Você vai ter 30% de desconto também no Night Shark Esse outro veículo bem semelhante ao Insurgent Vai ter 25% de desconto no Yosemite Esse que é um veículo potente É o D-Class Yosemite E para finalizar, você também vai ter 25% de desconto no Veped Riata Esse daí que é um veículo Off-Road Então esses são os descontos dessa semana no GTA Dá uma olhada aí, vê se tem alguma coisa que te interessa Para você aproveitar a promoção e comprar Beleza? Fora isso, tivemos também mudanças em alguns eventos A Corrida Premium dessa semana é o Ar da Cidade E você está disponível para veículos esportivos E o desafio contra o relógio dessa semana é o Vinewood Ball Então se você está afim aí de ganhar uns 50 mil facinho É só tentar competir nesse desafio contra o relógio Beleza? Enfim, meu povo, quero saber se vocês gostaram dessa atualização E o que vocês vão aproveitar Se vocês gostaram desse novo Comet Deixe a sua opinião nos comentários Que eu quero saber o que vocês estão pensando Dessa atualização do GTA Enfim, meu povo, para mais novidades do GTA E do mundo dos games É só se inscrever aqui na Central Galera, foi o Lai Muito obrigado pela sua atenção E até mais E até mais E até mais E até mais